Achei a fonte de carnes em que meu Jesus abriu. Na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus dormindo. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi. E pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus dormindo. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. Assim, pois fiz-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morrer. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus dormindo. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morrer. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. E sobre a cruz pra mim salvar, a Chico padecer. E sobre a cruz pra mim salvar, a historyność e a Chico padecer.